Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia, sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2024. Em tramitação ordinária e votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 4299A de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza as bibliotecas públicas do Estado a disponibilizarem exemplares de livros e legislações em braile. Na forma que menciona, pareceres a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, da pessoa com deficiência favorável, de cultura favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatórios, deputado Márcio Pacheco, Marcelo Cabelereiro, Tiago Galhaço e Vinícius Cosolino. Em discussão, em votação, a emenda de plenário com parecer favorável. Srs. que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda de redação. Srs. que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Srs. que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A redação final. Anuncio. Em segunda discussão, a redação do vencido assim emendado. Projeto de lei nº 6138A, de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que institui a campanha de incentivo à emissão da carteira de identificação civil de crianças na forma que menciona. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido projeto de lei nº 1631A, de 2019, de autoria da deputada Franciane Mota, que tomba, por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, os cinco sambas, sambaquis, do município de Saquarema. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Nobre e querida presidenta Tia Ju, do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Senador Marquinhos, meu amigo. Tia Ju, Vossa Excelência sabe que eu sou afeto a esse tema dos sambaquis. Quem não lembra o que que é, sambaquis, são aquelas formações, às vezes, muito, muito grandes, de conchas que eram usadas pelas populações indígenas, primeiro porque eram extratores de concha, se alimentavam, e depois, às vezes, usavam isso para instrumentos artesanais. Então, onde há essa montanha de conchas é porque havia uma população indígena até anterior aos indígenas, e isso tem a ver com a preservação, realmente, da nossa memória, da nossa história. Muitas vezes tentam fazer, Tia Ju, empreendimentos em cima de sambaquis, as pessoas não têm noção do que que isso representa, qual é a importância disso. Então, acho boa iniciativa, o deputado da Franciane Mota, quer tombar, por interesse histórico e cultural, os cinco sambaquis do município de Saquarema. É claro que os sambaquis já são protegidos por uma lei federal, mas as pessoas, muitas vezes, não sabem onde estão, e os prefeitos acabam licenciando estradas, queiosques, seja o que for, em cima de uma área que tem um significado, às vezes, de mais de dois, três mil anos, mostrando que civilizações habitavam lá e como é que elas viviam, como é que elas se alimentavam. Por isso, queria declarar o meu apoio ao PL 1631, da deputada Franciane Mota, que tomba os cinco sambaquis de Saquarema. Era essa a minha intervenção, nobilíssima presidente do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Tia Ju. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, mandam eles como estão, aprovado vai a autógrafo. Hoje, a deputada Marta Rocha está com a bandeira do seu time, erguida, o Vasco da Gama, ali, sentada, clamando pelo seu time. Gente, tia Ju, eu ia fazer a intervenção no final, mas para lembrar que hoje o Vasco da Gama faz 166 anos de existência, e o Vasco da Gama tem uma trajetória de luta pelos direitos humanos. É bom que a gente lembre aqui dos camisas pretas, que foi a primeira ação de enfrentamento ao racismo no futebol brasileiro. Então, por essas e tantas outras questões, por vitórias e por suspiros também, o Vasco da Gama merece sempre os nossos aplausos e o nosso amor por esse time, dessa imensa torcida bem feliz. Obrigada, presidente. É isso aí, os vascaínos felizes, e a gente, essas ações, principalmente de combate ao racismo, são importantíssimas. Só quem tem a pele preta é que sabe o quanto isso custa, né, deputada Dani? E as nossas galerias continuam ocupadas aí pelos nossos concursados da PEMERG, as mulheres da PEMERG, aí com o clamor, e o pessoal também, os convocados da CEAP, de 2012. Sejam todos bem-vindos sempre. Essa é a casa do povo. Em discussão... Em segunda discussão, projeto de lei nº 2965, de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro a semana estadual das entidades assistenciais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão, aprovado vai autógrafo para declaração de voto, o autor, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente de Aju. Queria aqui agradecer todos os deputados e deputadas que votaram a favor desse projeto de lei, 2965, de 2024, aonde, com isso, vai valorizar as entidades assistenciais de todo o Estado do Rio de Janeiro. Essas entidades filantrópicas prestam serviços de excelência, aonde o poder público, na maioria das vezes, não alcança. Os seus gestores são, na maioria das vezes, voluntários, aonde dedicam grande tempo para atender as pessoas com deficiências, pessoas autistas, pessoas idosas, pessoas com vulnerabilidade. Então, vamos valorizar todas as entidades filantrópicas e assistenciais do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns a todos. Valeu. Mais uma vitória da assistência social. Parabéns, deputado. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 4236, de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.401, de 23, de 2019, para renomear e ampliar o alcance do programa estadual para o incentivo à utilização da musicoterapia, como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndrome do transtorno do aspecto autista, TEA, na forma que menciono. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Saúde favorável, da pessoa com deficiência favorável, assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Guilherme Delarone, Marta Rocha, Fred Pacheco, Renato Machado e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a presença de propósito recebeu três emendas e retorno às comissões. Anuncio, projeto de lei número 731, de 2023, de autoridade do deputado Luiz Calde Ribeiro, que determina a capacitação de profissionais de segurança pública e de agências socioeducativas para o atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, servidores públicos favoráveis, segurança pública e assuntos de polícia favorável, de orçamento de finanças, fiscalização financeira, controle favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Júlio Rocha, Felipe Soares, Márcio Gualberto e André Corrêa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão e votação. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei número 1241, de 2023, de autoridade da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo urbano Aguibara Dudu, situado no bairro de Oswaldo Cruz, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de cultura favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Vinícius Cozolino, Chico Machado e doutor Pedro Ricardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão e votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 1696, de 2023, de autoredo deputado Jair Bittencourt, que classifica a defesa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, como de interesse público e serviço essencial na área de saúde, parecendo as comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e agricultura, pecuária e políticas rurais, agrária e pesqueira favorável. De segurança alimentar, favorável. Saúde, favorável. Orçamento, finanças, credibilização financeira e controle, favorável com a emenda. Relatores, deputado Vinícius Consolino, Valcerraza, Marina, MST, doutor Deodalto e Vinícius Consolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, a emenda da comissão de orçamento. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 689 de 24, de autoridade do deputado Jorge Felipe Neto, que concede medalha e tiradentes e repensivo diploma ao senhor Eloísio dos Santos Leite. Pareceres a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rodrigo Mourinho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 800 de 2024, de autoridade do deputado Dani Monteiro, que concede o título de benemérico do Estado do Rio de Janeiro, ao cantor e compositor Seca Pagodinho. Pareceres a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rodrigo Mourinho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Para discutir, presidenta. Para discutir o deputado Carlos Vicky. Presidente, se eu me inscrevi para discutir, é seu pedido, porque se acabasse toda a sessão às 3h20, vossa excelência ia ganhar o prêmio Nobel de rapidez. Para dizer assim, já a deputada Dani Monteiro resolveu homenagear o Zeca Pagodinho. Todo mundo conhece o Zeca Pagodinho, um dos maiores pagodeiros sambistas do Brasil. E acontece a divergência aqui. O Zeca Pagodinho, ele, todo mundo lembra, no tempo das enchentes lá em Caxias, naquelas áreas lá, ele entra num triciclo e vai ajudar lá as pessoas. Ele é uma pessoa muito solidária. E, além disso, ele é uma pessoa consciente, participa das atividades, deputada Dani Monteiro. Estou falando bem aqui, pelas costas do seu projeto, do Zeca Pagodinho, dizendo que, além de um grande cantor, era uma pessoa solidária nas enchentes, sempre ajudou. É uma pessoa que sempre participa das campanhas contra o racismo pela cultura popular, vai lá discutir direitos autorais, vai lá discutir incentivo ao samba, à música. Então, não é apenas uma voz, não é apenas aquele jeito malandro e adorável de cantar. É um exemplo mesmo. Por isso, eu quero dizer que eu fiquei muito contente com esse projeto de resolução. Eu acho que é muito merecido. É muito merecido. Não só para ele, que já é conhecido e reconhecido, deputada Dani Monteiro. Espera aí. Isso, eu vou falar aqui desse microfone, porque os deputados Jair e a deputada Érica gostam que eu fale desse microfone, porque aqui, quando aparece aqui essa imagem, eles aparecem aqui também, e eu gosto também de aparecer ao lado deles. Aliás, a deputada Érica, com esse novo visual, ainda mais misteriosa e sedutora. Mais misteriosa e mais sedutora, como se fosse possível isso, deputada Érica. Bom, feitas essas considerações, queria dizer, deputada Dani, que a vossa excelência acertou mesmo, porque não é só ele que já é famoso, já é reconhecido, mas a vossa excelência está estimulando vários outros músicos a se desenvolverem, a serem solidários, a abraçarem a cultura, as lutas sociais, para um dia serem também o Zeca Pagodinho e merecerem uma outra homenagem da combativa deputada Dani Monteiro. Havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Eu gostaria de anunciar a presença de algumas pessoas que estão aqui na nossa... Eu pedi para colocá-los aqui dentro do plenário, porque são servidores públicos que tiveram as suas vidas paralisadas por atos de serviço, são pessoas que ficaram parapilégicas, tetapilégicas, amputadas em válidos permanentes, executando seus serviços, não são militares, e eles deveriam receber a sua gratificação, a GRAM estão aqui fazendo a sua reivindicação. Contem conosco, contem com o nosso mandato também, e estão ali sentados, porque não é justo deixá-los em pé. Haja visto, eles não terem condição de mobilidade motora para estarem. Sejam bem-vindos e continuem na luta, e contem conosco, tá bom? Contem sempre conosco. Anuncio projeto de resolução número 801 de 2024, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede o prêmio Marielle Franco ao REP BK, para estes das comissões de normas internas, proposições externas favoráveis. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam o mando de comissão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 213, de 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao incertíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagens dispondo sobre a criação de unidade no colégio da polícia militar no município de Mangaratiba, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecesse a comissão, indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam o mando de comissão. Aprovado, vai a publicação. É para declarar, senhora presidenta, primeiro nessa IEL 12, a bancada do pessoal se abstém. Aí eu peço aqui a anotação da mesa. E declarar, voto nas duas homenagens que passaram de minha autoria. Primeiro, agradecer ao presidente Rodrigo Barcelá e também ao nosso procurador da casa, doutor Robson, por terem avaliado essa premiação e ter trago a pauta. Agradeço, inclusive, porque são dois nomes da nossa cultura que representam quanto a cultura do Rio de Janeiro é popular e fala de uma brasilidade. A gente fala de um Zeca Pagodinho, que é toda uma herança de uma malandragem, da herança do início do samba, que Rio e Bahia são coautores do estilo musical do samba no nosso país. Então, para nós, é muito importante dar esse título benemérito, porque, inclusive, o Zeca já tem a nossa medalha Tiradentes aqui da casa. Nosso amigo Jari pediu aqui a coautoria e também já pediu para ser convidado para o evento. Provavelmente não será aqui na casa, será lá no bar do Zeca, em Xerém, mas... Aqui, olha, Marquinho, Carlos Mink, Jari, Élica Takimoto, Flávio Serafini, Renata Souza, coautoria. Marta Rocha também, Franciane Mota. Acho que foram todos. Se mais alguém quiser, também está aberta. E, por fim, a homenagem para o nosso rapper, BK, ele é simplesmente um dos maiores rappers da atualidade, inclusive, recentemente, foi um dos agraciados em uma das categorias do BET, que é um prêmio internacional de excelência negra. Então, o BK foi um dos concorrentes. Infelizmente, não veio a ganhar nesse quesito renovação, perdeu para uma brilhante artista de Afrobeat, mas o BK é um grande nome da nossa atualidade. E o Sua Faixa Planos, por exemplo, até ontem tinha atingido a marca de 100 milhões de ouvintes nas plataformas do Spotify. E o álbum dele, Castelos e Ruínas, é considerado um dos maiores álbuns da atualidade. Além de... Peço atenção aqui da deputada Marta Rocha, além de tudo, o nosso rapper BK é vascaíno. Tocou uma vez em prol do Vasco, em prol da campanha de associados. Então, eu acho que são vários os motivos para essa justa homenagem. Agradeço a todos que votaram favoráveis. E é bom que a gente homenageie a nossa ancestralidade do samba, Zeca Pagodinho, até a renovação da música cultural carioca, que é o nosso rapper BK. Obrigado a todos. Anuncio indicação legisla... Presidente, pela ordem, por favor. Pois não, deputado. Queria pedir uma gentileza à V. Exª, aos nossos pares, para até primeiro agradecer a aprovação do projeto de lei, que eu cheguei atrasado, e quero parabenizar a V. Exª pela condução ágil do processo de votação. Mas eu que me atrasei. Então, teve a votação do projeto que trata da defesa sanitária. Desculpa que eu peguei a... Eu peguei a folha lá. 1,696. 1,696. Primeiro, agradecer a aprovação e agradecer ao deputado Cozolino também por ter colaborado com uma emenda e dizer que nós estamos recebendo hoje aqui, deputada... Presidente, deputada Tiaju, uma comissão da defesa sanitária do Estado, que estão aqui, são quatro profissionais, entre veterinários e outros profissionais da defesa, onde a gente torna, com esse projeto, a defesa sanitária do Estado de interesse público, de interesse de saúde. Isso é um marco, é uma atividade importantíssima para toda a sanidade animal e alimentar do Estado, isso vai ser uma propulsão para todo o Brasil e se faz justiça a toda uma categoria profissional. Começa-se a fazer justiça, a dar condições de trabalho, a elevar a um patamar maior, uma categoria de mais potencial, de mais necessidade, de reconhecimento do trabalho dessas e desses profissionais que já fazem tanto pelo Estado. Então, atendendo uma demanda da categoria, e eu quero agradecer a todos, na pessoa das profissionais, Jamaira Barros, Valquíria, Ana Paula Freixo, e Ana Paula Martins, que aqui se encontram. Obrigado, presidente. Anuncio, indicação legislativa número 300 de 2024, de autoria do deputado Chico Machado, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a implantação do programa Patrulha Rural, no município de Carapé Busch. Parecer da comissão, indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 321, de 2024, de autoria do deputado Yuri, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, envio de mensagem dispondo sobre a criação da Escola Técnica de Agroecologia e Meio Ambiente no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e do município de Mesquita. Parecer da comissão, indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 326, de 2024, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a adoção de medidas junto aos órgãos competentes para viabilizar a equalização do valor de tarifas de tarifas na praça de pedágio localizada na RG 124, da altura do trecho, aquele município de Rio Bonito, a São Pedro da Aldeia. Parecer da comissão, indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado vai a publicação. Pela ordem. Deputado Carlos Mink. Presidenta, é que V. Exª continuou batendo o recorde, em 26 minutos, fez a pauta toda. É que eu esqueci, na anterior, do deputado Yuri, da criação da Escola Técnica de Agroecologia, em Mesquita, eu esqueci de declarar, e rapidamente, é para dizer que eu apoio completamente isso, votei favorável, parabenizo o deputado, dizer que também a deputada Marina do MST tem projetos, assim, alguns em coautoria comigo, e a agroecologia e meio ambiente é algo muito importante, porque as pessoas muitas vezes veem que a agricultura é uma coisa e a ecologia é outra. E, na verdade, a agroecologia é a fusão dos princípios ecológicos numa agricultura que use menos veneno, que pratique adubação verde, combate biológico às pragas, melhore o fundo de fertilidade, promova a integração, agricultura, floresta, pecuária. Então, esses princípios, o deputado Flávio Serafini está aqui, entretido numa grande conversa com a deputada Renata Souza. Mas o deputado Flávio Serafini é um grande defensor da agroecologia, assim como a deputada Renata Souza, deputada Érica, deputado Jari, ecossocialista. Já estivemos juntos, inclusive, há não muito tempo, no Circo Voador, num grande encontro da agroecologia. Todos nós estávamos lá. Então, o, claro, com a deputada Marina, Circo Voador, Fundição Progresso, foi na Fundição Progresso. Então, para dizer que nós todos apoiamos essa ideia de levar também para a mesquita, na Baixada Fluminense, a escola técnica de agroecologia e meio ambiente, até para reforçar esse conceito do que é uma agricultura sustentável, não é a agricultura do veneno, é a agricultura biológica, orgânica, sobretudo na agricultura familiar. Era essa a declaração que eu tinha esquecido, mas, ainda assim, V. Exª está batendo o recorde temporal. Obrigada, deputado Carlos Domingue. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou de forma remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhores e senhores telespectadores da TV Alerja. Como falei no expediente inicial, deputado Munir, deputada Marta Rocha, que esqueceu a bandeira do Vasco aqui em plenário, eu queria pedir que alguém, Lauro, por favor, pegar a bandeira do Vasco e entregar no gabinete dela. Deputada Marta Rocha e eu, me referi aqui no expediente inicial, estivemos ontem em Brasília, exatamente no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Em audiência no gabinete do ministro, relator de um recurso que subiu para o STJ e que diz respeito exatamente ao concurso da Polícia Militar de 2014. E o gabinete do ministro Benedito Gonçalves, e a nossa saída lá, junto com o nosso procurador do Estado, do procurador da Assembleia, doutor Robson, foi exatamente pedir prioridade para o julgamento desse processo. E esse processo consta basicamente de uma solicitação que tramitou em primeira de que, baseado no que consta no edital do concurso, seja anulada as três polêmicas questões de história, duas delas que têm o erro basilar de não estar na emenda do concurso, e uma delas admitir três respostas certas, que os pontos dessas questões anuladas sejam revertidas a favor de todos e se dê prosseguimento à seleção. Esse pleito vem sendo julgado aqui em primeira instância no TJ, com algumas dezenas de pleitos acolhidos e outras, tantas outras dezenas negadas. Então, esse recurso à instância superior, ao STJ, poderá servir para balizar a decisão da Procuradoria-Geral do Estado e do próprio Governador, em relação a esses ordens de grandeza, quatrocentos e poucos concursados. Então, vamos, porque o direito me parece muito bom, é um direito isonômico, se um foi beneficiado, esse benefício tem que caber a todos, independente se o número de negados terem sido maior do que os beneficiados. Volto a dizer, basta um beneficiado para garantir o direito isonômico de todos, até porque assim estava explicitado no edital que a questão anulada revertia o ponto para todos. Então, primeiro, eu queria dizer o que fomos fazer e, quando voltamos, um assessor meu, a primeira pergunta que me fez, e quando é que julga? A única coisa que a gente não consegue definir em nenhum tribunal é quando acontece, por isso a gente foi pedir que seja o mais rápido possível. Então, dada essa satisfação, o que fez com que a deputada Marta Rocha e eu não estivéssemos aqui em plenário ontem, está dada aqui a prestação de contas do que fizemos em Brasília. Fomos ontem e ontem mesmo voltamos. e, para concluir, senhora presidente, para não me afastar muito dos meus dez minutos regulamentares, evidentemente que temos aqui no estado do Rio de Janeiro 92 municípios e, por via de consequência, serão eleitos 92 prefeitos com seus respectivos vices e, cada Câmara, com seu número específico de vereadores. No mínimo de nove, em Câmara de onze, treze, vinte e um, e, no máximo, é a Câmara da Cidade do Rio de Janeiro com cinquenta e um. mas a vida não para por causa das eleições. A vida continua mesmo com eleições. A Assembleia Legislativa tem, entre candidatos a prefeitos e vices, dezesseis parlamentares. E o Parlamento tem que continuar a funcionar para responder às propostas de políticas públicas que tramitam nessa casa. As comissões permanentes têm que continuar a fazer as suas reuniões. Hoje mesmo, pela manhã, participei de duas comissões. Às dez horas da manhã, presidida aqui pelo deputado Munir, teve audiência pública sobre um tema absolutamente pertinente, que é o que os idosos sofrem no transporte público do nosso Estado. Tema absolutamente relevante. Saí daqui correndo e fui para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde, entre os que estão aqui, esteve presente também o deputado Flávio Serafini, onde, pelo menos, lá nos 40 processos, passaram pelo parecer da CCJ, exatamente para que possa alimentar a pauta. E, entre esses processos, um deles que recebeu parecer pela constitucionalidade de autoria de alguns parlamentares, deputada Marta Rocha, eu, deputado Amorim, deputado Ratinho, entre outros, a gente pode esquecer um dos nomes, que também diz respeito à questão específica do concurso público em geral, mas que teve como inspiração proposta vindo dos concursados da Polícia Militar de 2014. Passando na CCJ, o próximo passo, evidentemente, é para pautar aqui em plenário. Então, senhora presidente, era isso que eu queria trazer, até também em satisfação a esses concursados que estão há dias e dias acampados no entorno da Assembleia e nos acompanham de forma direta ou indireta aqui nas nossas decisões no Parlamento. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo mandador escrito é o novo deputado Felipe Pobel. Nossa Senhora se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. Obrigado. Luiz Paulo, e nos tempos, né? Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV LES. Presidente, recebi através do meu WhatsApp pessoal e publiquei, fiz questão de publicar nas minhas redes sociais e já adianto que estarei denunciando ao Ministério Público e os órgãos competentes mais uma arbitrariedade praticada pelo DETRO. O DETRO, todos sabem, é um órgão que não é regulamentado pela Agência Nacional e que só existe no Estado do Rio de Janeiro para atormentar a população trabalhadora. Persegue os motoristas do transporte complementar, entre outros, fazendo lobby com as empresas de ônibus. Ora, quem não se lembra do ex-presidente do DETRO que delatou que recebia um milhão de reais por mês das empresas de ônibus, o senhor Rogério Onofre, e tenho certeza que essa prática ainda continua no nosso Estado. Voltando a falar do vídeo, presidente, vocês acreditam que agora, e eu trouxe as imagens, eles se autotitulam Polícia do DETRO. Polícia do DETRO. O DETRO, além de não ser regulamentado pela Agência Nacional, deputado Renan Jordi, eles agora usam um colete se autotitulando Polícia do DETRO. E o pior, o vídeo que eu recebi, eles praticam abuso de poder parando o veículo de passeio, pedindo documento e habilitação. O Departamento de Transporte Rodoviário, denominado DETRO, detém do poder de Polícia Administrativa na fiscalização de transporte rodoviário intermunicipal e veículo de cargas. No entanto, não existe regulamentação instituindo a Polícia do DETRO. Ficou verificado na CPI do Serviço Delegados, a qual eu faço parte, que não existe um convênio para com o DETRO com a Polícia. E aí, caso tenha um agente cedido ao DETRO, ele está ali para salvaguardar a integridade física dos seus funcionários, dos funcionários do DETRO, não para exercer a função de Polícia. Não para exercer a função de Polícia. Então, presidente, quando eu digo que o DETRO é um câncer no Estado do Rio de Janeiro, cada dia mais essas provas chegam em nossa CPI, chegam em nosso gabinete. Imagine só, meus colegas parlamentares, se todos os agentes da Segurança Pública estiverem adidos a um órgão de interesse e começarem a se titular Polícias da Educação, Polícia da Casa Civil, Polícia do DETRO, vão ter vários policiais nesses órgãos, presidente. Isso é um absurdo. E será que o governador não está enxergando essa máfia lesando o contribuinte? Por isso, que eu apresentei nessa Casa, deputado Tiago Rangel, a minha indicação legislativa para a extinção do DETRO. O DETRO hoje é apadrinhado de algum político, o seu presidente é apadrinhado de algum político e que tem o intuito de arrecadar, porra, de botar dinheiro para dentro, dinheiro sujo. E nós, como os parlamentares, não podemos nos furtar de votar o quanto antes essa mensagem, essa indicação legislativa e extinguir por vez o DETRO. Nós temos uma agência, nós temos uma agência no Rio de Janeiro que visa a fiscalizar. E por que existe o DETRO? Cabide de emprego, contratos milionários, tentáculos da máfia, do rebote. que estão dentro do DETRO. Dentro do DETRO. A tal policinha do DETRO, os policinhas do DETRO que se autodestulam policiais, andam todo colorido com colete escrito polícia do DETRO. Uma vergonha. Está aqui, deputados. Mais e mais. parando o veículo de passeio como fizeram em Paracambi essa semana, pedindo documento de veículo e habilitação. Eu queria deixar claro aqui, como eu disse, ficou verificado na CPI do Serviço de Delegados que o DETRO não possui convênio específico com a Polícia Militar para auxílio nas operações. O órgão possui policiais adidos para garantir a segurança dos fiscais. Ou seja, não pode abordar ninguém, não pode abordar. A criação de uma nova polícia deveria se dar exclusivamente por vias constitucionais. A Polícia do DETRO é irregular, ilegal e inconstitucional. A Polícia do DETRO é uma farsa, presidente. É uma farsa que está ali para lesar a população do nosso Estado. Eu peço o apoio aos colegas parlamentares que eu tenho certeza que grande maioria que não comungam e não compactuam com esse escárnio que está acontecendo em nosso Estado. Eles, além de... deputado Pobel, Marcelo Dino pedindo a parte. Vamos por... Pode dar o Dino. Doar de você, Dino, depois do para o Thiago Ranjal. Pois não, deputado Marcelo Dino. Posso falar... Pobel, primeiro, paravelizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho, pela posição, dizer que estou pronto para ombriar com Vossa Excelência contra realmente essa covardia que acontece. Vossa Excelência sabe que nós fizemos uma ação aqui pedindo o DETRO e o DETRAN uma vez. Eles mandaram apenas um reboque. Eu poderia ter rebocado pelo menos uns 20 ônibus. estavam irregulares. Posteriormente, pedimos o apoio do DETRO e do DETRAN. Dessa segunda vez, nem DETRO, nem DETRAN e nem reboque. Então, pode ter certeza, meu irmão, meu amigo, Felipe Pobel, grande defensor da população, estarei ombriando ao seu lado, ao lado do Alain, ao lado do Rodrigo, Amorim, pois nós precisamos botar moral realmente no nosso Estado. Conte comigo, irmão. Obrigado pela consideração, pelo carinho, pela parte do deputado Marcelo Dino, que você engrandece esse parlamento. Hoje não, deputado Tiago Ranjola. Parte, deputado. Deputado, foi deliberado, inclusive, na última reunião da nossa CPI, se eu não me engano, foi a CPI do Serviço Delegado, do presidente do DETRO, está presencialmente, novamente na CPI, para explicar, inclusive, o contrato de viaturas do DETRO com os valores superfaturados. ou você tem dúvida que aquele contrato não está superfaturado. Eu quero dizer, Paul Bell, que às vezes, muitas das vezes, eu acredito que o governador do Estado não saiba o que está acontecendo dentro do DETRO. Eu acredito que o governador não saiba. Mas a gente que está aqui fiscalizando, a gente que, a nossa equipe de gabinete que presta atenção no diário oficial, nos contratos que vêm sendo homologados por diversas secretarias, a gente vê um contrato bizarro de reboques e contrato de locação de veículos, tendo em vista que o próprio presidente do DETRO confessou que a SW4 brindada no valor de 18 mil reais não estava a serviço dele enquanto presidente, até porque o contrato de locação dos veículos, secretários de Estado não têm direito a carro brindado. isso é vetado pela Constituição do Estado, pela lei de Constituição do Estado. Então, o que acontece? Já começa errado por aí. Por que que aquele veículo de 18 mil reais está servindo a um secretário? Por que que esses veículos locados estão nesse valor exorbitante? A gente vai ali na localiza, você aloca um carro por 2 mil reais e 300 você vê o valor unitário dos veículos do Tia Ju por 9 milhões de reais, Serafine, 9 mil reais, desculpa, isso é um absurdo, isso é um absurdo que está acontecendo principalmente na gestão desse presidente do DETRO que ele acha que ele está acima do bem e do mal porque ele tem padrinho. Mas ele esquece que nós aqui parlamentares, cada deputado que está aqui está representando o seu mandato e pode ter certeza como deputado Pobel na legislatura passada com diversos outros deputados e pitimaram o governador Wilson Wittes. Então esse parlamento aqui tem que ser respeitado, entendeu Pobel? Eu estou junto com você, pode contar comigo que a gente vai estar junto nessa briga aí em defesa da população do estado do Rio de Janeiro que precisa de saúde, precisa de pavimentação, precisa de obras e o dinheiro está indo para outro lugar. Obrigado pela parte do deputado Tiago Rangel. Se fala muito na lei de recuperação fiscal que não pode gastar, que não pode gastar, que não pode chamar os concursados, mas pode assinar para concluir, presidente, mas pode assinar contratos milionários para alocação de veículos que esses veículos visam atormentar a população de bem do nosso Rio de Janeiro. Ora, queria deixar claro aqui que os agentes envolvidos podem correr nos seguintes tipos penais. Decreto-lei 3688 de 3 de outubro de 1941, lei das contravenções penais, fingir-se de funcionário público. Decreto-lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, código penal, falsa identidade. Estarei protocolando pedido de informação, requerimento de informação, pedindo a identificação desses funcionários que se auto-intitulam Polícia do Detro, as imagens na íntegra das câmeras que eles estavam portando e o porquê da avetariedade de parar carro de passeio fechando uma serra, a Serra de Paracambia, pedindo documento e habilitação dos trabalhadores do nosso Estado. Isso é papel da polícia, das polícias do nosso Rio de Janeiro, não dessa máfia que está instalada dentro do Detro, presidente. A mapa que está instalada ali dentro do Detro. Mapa é essa que tem as costas de políticos. Eles se seguram nos braços de políticos. Porém, hoje, foi uma parcela da população de Paracambia que sofreu com a vitalidade do Detro. Mas pode ser cada um de nós aqui, cada um de funcionários daqui dessa casa, cada um de nossos parentes, de amigos, de vizinhos, qualquer um de bem do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto eu for parlamentar, presidente, pode tentar me ameaçar, pode tentar me intimidar, me amedrontar, porque cara feia, gritindo, vai me amedrontar, não. Se eu tivesse medo de homem, eu não saía de casa. Se eu tivesse medo de homem, eu não saía de casa. E vão ter que me engolir, vão ter que me engolir. Não vivo da política, muito menos tenho medo de velhos políticos, raposas, que sugam o erário. Muito obrigado, presidente. Lembrando que nós temos diversas necessidades, são os concursados que os deputados já foram lá representar para lutar por vocês, os concursados de 2014, e nós temos os nossos guerreiros e batalhadores, servidores públicos da segurança pública, que foram tombados em serviço e que hoje estão inutilizados, paraplégicos, tetrapilégicos, que não podem ter a mobilidade que deveriam ter e precisam aí receber suas gratificações. São poucos, um número pequeno. Eu peço ao governador que dê uma atenção especial a essa situação, porque são cerca de 500 profissionais que precisam receber. A Grete faz toda a diferença. É remédio que está caro, é alimentação especial que eles precisam ter, deputado Pobel, e que não recebem a gratificação. Esses militares que deram a sua vida, a sua contribuição no trabalho, hoje têm que ficar aqui na porta da Assembleia Legislativa sem ter condição de ficar em pé, sem mobilidade, sem mutilados, de cadeira de rodas. Então, secretário Nicola, peça aí sua sensibilidade. E o governador Cláudio Castro, que é um homem comprometido, eu peço a gentileza, vamos olhar com carinho essa questão e abrir uma agenda para que a gente possa conversar e ver o melhor caminho para esses guerreiros e guerreiras batalhadoras da segurança pública. Vocês terão o nosso apoio aqui desta casa, sempre. Próximo orador escrito, o nobre deputado Felipe Rangel, Tiago Rangel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Presidente, não tem problema não, só que Felipe está com o porte físico adequado e eu ainda estou tentando chegar lá. Só muda o tamanho. Presidente, senhores deputados, que se faz aqui presente, público presente, aqueles que estão nos assistindo pela TV Alerj. Quero começar meu discurso agradecendo agradecendo o governador Cláudio Castro, agradecendo o meu colega de parlamento e presidente aqui desta casa, deputado Rodrigo Bacelar, por todo o empenho que nós, deputados, que realmente tem a intenção de querer ver o interior mais forte, os municípios do interior mais forte, sendo atendido pelo governo do Estado. Falando especificamente de Campos Goitacaz, eu quero aqui ressaltar que o prefeito da cidade de Campos Goitacaz ficou chateado, magoado com o discurso do governador no lançamento de candidatura da nossa candidata delegada Madeleine. Ora, o prefeito da cidade, ele tem que agradecer ao governador do Estado do Rio de Janeiro por ter aplicado todos os recursos do Estado no município de Campos. Pode ter certeza se o município de Campos não foi o município que mais recebeu recursos do governo do Estado, está entre o segundo ou o terceiro. Assim que o prefeito assumiu a prefeitura, todos os funcionários estavam com seus salários atrasados. O governador Cláudio Castro prontamente custeou três meses de salários desses servidores. O governador Cláudio Castro fez a obra do Parque Saraiva. O governador Cláudio Castro fez a obra do DIC. O governador Cláudio Castro disponibilizou recursos para fazer a obra do Hospital HGG de Guarulhos junto com os deputados obviamente da sua base deputado presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacelar e eu que somos deputados da nossa cidade. Então a gente quer ver deputado Felipe Pobel a evolução de Campos Goitacasa. Agora falta no prefeito caráter para ele agradecer ao governador tudo aquilo que foi feito em Campos Goitacasa. E cabe a ele fazer a gestão desse dinheiro com transparência que é o que não tem hoje na cidade. Você entra no portal da transparência da Prefeitura de Campos deputado Pobel não aparece nada é tudo confuso parece que ele já faz de uma forma para a população não entender para onde esse dinheiro está sendo aplicado. É uma é um governo que infelizmente é o governo da maquiagem tanto é o governo da maquiagem que ele fez uma nós fizemos uma reunião colocamos 20 mil pessoas naquela reunião do lançamento de Madeleine ele fez uma mesma reunião no mesmo local que não cabe mais de 20 mil pessoas e falou que colocou 30 entendeu? Então o que que acontece? Eu quero só eu respeito aqui os nossos divergências partidárias posicionamentos políticos mas eu não posso aceitar a covardia que ele vem fazendo com o governador Cláudio Castro e nós deputados aqui que estamos levando recurso para Campos Goitacasa mesmo sendo adversários políticos então eu quero de antemão aqui ressaltar e agradecer o deputado Rodrigo Bacelar que somos na cidade hoje de Campos somos três deputados deputado Bruno Dallari deputado Rodrigo Bacelar e eu que somos de Campos Goitacasa então eu quero agradecer aqui o deputado Rodrigo Bacelar por ele ter entendimento e maturidade de compor com os deputados da região para que juntos sem vaidade ele é o presidente da casa mas sem vaidade ele chama os deputados que aqui estão respeitam os nossos mandatos e a gente está lá realizando trazendo as demandas para o governo do estado sendo atendido então assim eu quero só o prefeito ele pode fazer qualquer discurso menos dizer que o governador Cláudio Castro não o priorizou não eu só quero que ele diga o seguinte governador Cláudio Castro agradeço ao senhor por todos os 500 milhões de reais que foi aplicado aqui em Campos então não quero aqui prolongar mas por exemplo deputado a parte obrigado pela parte deputado Thiago Rangel todos sabem que eu sou do mesmo partido do governador porém eu sou crítico algumas ações algumas omissões do governador não me apego a partido não me apego a ser meu partido ser de base meu partido é o povo por isso eu critico eu cobro eu denuncio porém nós temos que dar acesso ao que é de César eu tive inúmeras vezes fiscalizando a cidade de Campos por conta do investimento do dinheiro do estado e nós temos essa prerrogativa de fiscalizar onde tem dinheiro do governo do estado e o governador depositou mais de 100 milhões para a saúde de Campos e na ocasião fui fiscalizar o HGG encontrei uma baderna com dinheiro público vossa excelência sabe muito bem de médicos que assinam o ponto e vão embora de médicos que assinam o ponto que já trabalharam no futuro que assinam dois, três meses e de médicos que recebem o Campos e moram na Bahia e eu denunciei fiscalizei o hospital de campanha aqui no Saúde do Papel ao qual levamos o ex-governador ao impeachment fiscalizei o UPA porém eu tenho um carinho muito grande por Campos vossa excelência sabe que eu tenho muitos amigos na cidade de vossa excelência agora olha a família cara do cara família garotinho meu irmão família de bandidos de ladrões porra de mentirosos você vai esperar eu te esperar o que do Vladimir garotinho um garoto mimado que nunca trabalhou não tem uma carteira assinada de trabalho e aí nós temos aqui um presidente muito sensato que não tem vaidade que através dele que foi investido 500 milhões na cidade de Campos se fosse outro ia enxergar a torneira ia deixar Campos as mínguas mas um presidente da LED o deputado Rodrigo Barcelar pensou na população do município na qual ele vive nasceu e vive então deputado Thiago Rangel fica aí a demonstração da ingratidão do prefeito de Campos do prefeito da cidade de vossa excelência que eu tenho certeza que a população não aguenta mais essa família garotinho anos e anos à frente da administração da cidade e eles mesmo não se entendem é pai xingando filho na internet filho xingando pai na internet acho que acho não tenho certeza já deu para a cidade de Campos Campos não aguenta mais essa família de bandidos que todos eles já foram presos ainda tem esse menino mimado mimado que fica na internet só é brabo leão na internet só é leão na internet aqui fora é um gatinho na internet é um leão brabo aqui fora é um gatinho a ingratidão do prefeitinho de Campos parabéns pela fala de vossa excelência obrigado deputado Felipe Bobel só corroborando aqui com a fala do meu amigo deputado Felipe Bobel dizer o seguinte eu quero fazer um desafio ao Vladimir eu quero saber o que que mudou da gestão passada que ele fala que ele transformou Campos Goitacasa eu quero saber se ele realmente transformou o transporte público da cidade eu tenho certeza deputado que se for uma fiscalização do Detran em Campos vai prender todos os ônibus da cidade má conservação estado do pneu liso não tem tacógrafo IPVA em atraso segura PP em atraso não vai sobrar um ônibus eu boto aqui eu faço aqui um desafio se realmente o prefeito transformou a cidade eu quero ver o dia que o Detran for realmente fazer uma fiscalização para saber o estado dos veículos e se realmente eles estão contribuindo aí com os impostos de IPVA se vai parar um ônibus dentro de Campos a cidade para a cidade para os usuários vão ficar sem transporte na cidade você pode ter certeza disso outro desafio nós mudamos Campos dos Goitacasa eu quero ir para a área da saúde o próprio deputado Felipe Pobel está aqui afirmando em uma fiscalização que ele fez muito assertiva com o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Alan Lopes que não existia o médico o dia do médico trabalhar no hospital Geral de Guaruz ele estava na Bahia no consultório na Bahia e a folha de ponto do médico sendo abonada eu quero fazer um outro desafio prefeito se na Secretaria de Saúde todos os remédios que é comprado pelo menos que é faturado que ele paga com empenho com a nota fiscal se todos esses remédios realmente estão lá no depósito da Secretaria de Saúde gente falta leite para as crianças não vai faltar remédio então prefeito eu quero fazer um desafio se realmente o seu governo é um governo de transformação vamos então pegar o Detran levar o Detran para a cidade de Campos vamos aqui juntar com os vereadores de Campos e deputados ir lá no depósito da Secretaria de Saúde para entender se realmente tem aquela medicação que vossa excelência comprou presidente para concluir para concluir o deputado Felipe Pobel trouxe aqui uma denúncia muito grave que é a questão do Detro a gente sabe as arbitrariedades que esse órgão de fiscalização vem trazendo para o governo do estado e quando eu falo que o governador Cláudio Castro com certeza não sabe o que está acontecendo é porque ele realmente não sabe na verdade isso é usurpação de função abuso de autoridade não pode aqui é a mesma coisa presidente que nós que temos os nossos policiais à disposição do nosso gabinete a gente for para a rua com colete parar veículo e pedir documento de veículo isso não é a nossa atribuição isso é a atribuição dos agentes de fiscalização do Detran ou conveniado com a polícia militar correto deputado presidente eu sei que já extrapolou o tempo mas é um assunto de suma importância e vossa excelência deu um exemplo que eu falei eu de cedo nós temos diversos gabinetes com policiais adidos sedidos para cá imagine se daqui a pouco eles se autotitulam polícia da alerje e vão para a rua operacionalmente parar veículos pedir documento de habilitação isso não existe presidente e assim mesmo os policiais nós temos agentes da segurança pública adidos na secretaria de educação imagina polícia da educação polícia da casa civil polícia do Detran vai virar uma bagunça uma zona e é isso que hoje acontece com o Detro no estado do Rio de Janeiro presidente é algo gravíssimo é algo gravíssimo mas eu acredito que o governador saiba e deve estar fazendo vista grossa agora eu devo saber é inaceitável sabe por quê? nós como estamos fiscalizando deputado nós estamos apontando o erro para aquele erro ser acertado ser consertado quando a gente chega numa UPA que a gente detecta falta de aparelhagem de remédio de médico a gente está querendo que aquilo ali se resolva infelizmente a gente leva a demanda há quanto tempo nós estamos pedindo ao governador para assinar o estatuto das blitz aprovado aqui nessa casa para concluir o papel então presidente desculpa ter me alongado mas você sabe que é uma guerra nossa de longa data desse mandato desde o início desse mandato que são essas operações ilegais mapa do reboque mapa da saúde e aí deputado mais uma vez parabéns pelo posicionamento de vossa excelência e eu sei que vossa excelência vai estar ombriando conosco na CPI contra essas máfias no estado do Rio de Janeiro se Deus quiser presidente quero agradecer a oportunidade a todos que estão nos assistindo um abraço fique com Deus próximo orador escrito é o nome do deputado Flávio Serafini vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde a todos hoje eu venho na tribuna denunciar mais uma omissão do governo Cláudio Castro que está cobrando um preço caro nos cofres públicos e principalmente atingindo negativamente a população do estado do Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro colocou na Secretaria de Transportes um ex-prefeito de Caxias condenado por crimes ambientais desde então nenhum problema da área de transporte do estado do Rio de Janeiro tem sido resolvido e o governador é cúmplice dessa atrapalhada que agora vai chegar a mais um momento limite no serviço de transporte aquaviário nas barcas eu acompanho o serviço de barcas desse estado há muito tempo sou autor da lei 8037 de 2018 que estabeleceu obrigatoriedade da linha social fazendo trajetos charitas praça 15 há seis anos que essa lei é desrespeitada e mais da metade desse tempo pelo governador Cláudio Castro que não move uma palha para colocar essa lei em vigor mas agora o que ele está fazendo é mais grave ainda porque está novamente colocando em risco todo o serviço de transporte de barcas o contrato de barcas com o governo do estado da CCR com o governo do estado para prestar serviço e fazer a travessia Rio Niterói Ilha Grande Paquetá venceu em fevereiro de 2023 naquela ocasião tinha uma ação na justiça movida pelo Ministério Público já com ganho de causa no STJ considerando que o Rio de Janeiro não poderia pagar um tostão a CCR referente a dívidas porque aquele contrato que tinha durado por 25 anos tinha vícios e padecia de nulidade o governo do estado para driblar essa decisão assinou um aditivo com a CCR constrangeu o Ministério Público constrangeu o Tribunal de Justiça de que se não fosse feito esse aditivo o serviço de barcas ia parar nesse aditivo o governo Cláudio Castro representado pelo senhor Washington Reis assumiu a dívida de 750 milhões de reais que a justiça brasileira já tinha dito que não existia e que era nula naquela ocasião se renovou o contrato por mais um ano com a possibilidade de renovar por mais um para que se fizesse a licitação passou o primeiro ano fevereiro de 2024 o governo não colocou na rua a licitação não assumiu o controle da operação continuou se enrolando com estudos do FRJ e não resolveu o problema do serviço de transporte ao caviário agora a gente já está no mês de agosto faltam seis meses para novamente vencer o contrato que levou um prejuízo de 750 milhões de reais aos cofres públicos com a CCR e até agora não tem licitação na rua até agora o governo não definiu o que vai fazer ele está empurrando toda a situação para mais uma vez ter que tomar uma medida emergencial ter que pagar centenas de milhões de reais para que o serviço não seja interrompido porque a população de Niterói precisa a população da Ilha Grande precisa a população de Paquetá precisa a população da Ilha do Governador precisa e o governo se aproveita da necessidade da população para ter garantido o seu direito de ir e vir para fazer contratos milionários que só trazem prejuízos aos cofres públicos e não trazem melhoria no transporte chega a gente não vai suportar mais um aditivo sem que sequer a legislação em vigor seja respeitada nós não vamos suportar mais um aditivo causando prejuízos aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro hoje a gente encaminhou mais uma vez um ofício à Secretaria de Transportes pedindo esclarecimento porque que mais uma vez os cronogramas estão atrasados e até agora não há sequer transparência e muito menos solução para a continuidade da operação de barcas e oficiamos também o Ministério Público para que medidas sejam tomadas no sentido de garantir a continuidade do transporte sem que a população do estado do Rio de Janeiro siga sendo onerada pelas omissões pelas armações que o governo Cláudio Castro que o senhor Washington Reis tem tomado prejudicando o serviço de transporte e prejudicando toda a população não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde e até a próxima